É tão natural... Olha o Robinho, a leitura labial do Robinho. Não sabe quem tocou, quem foi. Mas de repente, como a gente falou, é tão natural para o Thiago Silva que ele realmente... Olha lá, o gesto do Robinho levantando as mãos, olha. Que na jogada são... Fui eu, olha lá, o Thiago que você está levantando. É o Thiago, o Daniel e o atacante do Paraguai. Então ele... É inacreditável, é inacreditável. Olha, se não tivesse a câmera exclusiva do Sport TV, eu não acreditava. É muito importante, é muito importante nos clubes terem, ter hoje, principalmente hoje, treinamento específico para zagueiro. Eu tive a felicidade, na minha categoria de baixo... Você teve o Pinheiro, né? Tive o Pinheiro, tive outras pessoas também, que treinavam quase que diariamente e te davam orientação, treinamento específico. Na verdade, eu te diria, eu iria um pouco mais aqui.